Música 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 Ae, já consigo comer também Vem vem Ele está lá ainda Está esperando Ah, mas ele quer vingança Música 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 A gente matou um deles, agora ele quer vingança Acho que ele quer brigar com o Night mesmo É, estou te falando Música 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 Tô full. Tô cheio, cara. Mas vou tentar aqui. Peraí, peraí. Quando der pra comer. Acho que tá vindo mais. Não é só um não. Boa carninha também, que não acaba. Tem mais carne do Cerato. Ih, olha lá. Tá juntando, mas... Não te falei que não era só um? É, vamos ter que vazar, peraí. Que nada, velho. Nós enfrenta isso daí. É um pra cada. Aliás, sobra um. Sobra um, é. Sobra um. Mas aqui, ó. A briga de banda. É, vamos finalizar todos eles. Se for briga de banda, ele pode matar todo mundo. Como nós, pode matar ele. Tem que avaliar só. Tá ali o Cerato. Vai. Já tão descendo. Já tão descendo. Tô dando um pouquinho. Fome por aqui, ó. Pra ter certeza que tá comendo pequena aqui. Eu tenho quase certeza que esse Cerato Sauros nós matou. Falou nossa legislação pra ele. Não tem problema. Tô certeza do mesmo bando. Por isso que eles deslocalizaram a gente. Não acabaram. Eles querem vingança. Ele tava indo na nossa direção. Mas aí quando ele viu nós, ele tá escorrendo por um lado. Verdade. Às vezes ele podia até ter querendo se encontrar. Eu vou lutar com eles não. Ai, agora vai ser bom hein. DJ a três carros. A treta. Vamo lá. Vamo lá. Acabou. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo matar. Não precisa. Não tem carcaça. Não vai não. Aqui vai ser o primeiro a morrer nada né. Vamo matar eles tudo. Também acho. Só se liga. Só se liga. Vamo fazer eles perder o bote. Aí ó. Já perderam o bote. Cuidado pra não ficar preso. Cuidado pra não ficar preso aí. Cuidado aí ó. Nós não precisamos parar. Se eles gritar 4, não para. Pode ajudar a qualquer maneira. Puta. Caiu aqui. Pera aí um minuto. Caiu um negócio aqui. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Oh caixinha. Aí vai botar o botão. Deu. Caiu a chave aqui. Bora. Ó. Passei pro outro lado aqui ó. Tô indo, tô indo, tô indo. Pouco, pouco. Mandei ó. Cuidado aqui na água. Vem, vem, vem time. Vem sim. Tem um rex chegando. Tem que ter um rex chegando. É. Tomeu. Ele tomou um. Não, ele não pode interferir. Será que o Tauro que quebrou a perna? Vou dar uma mordidinha nele então. Esse aqui que tá sangrando. Vou dar uma mordidinha no filhote. Pega. Dei um. Vai, caiu de novo. Pera aí. Deu? Tá. Tem um sangrando lá, cara. Vou pegar o preto. Vou pegar o preto aqui. É aquele lá em cima o marronzinho. Vou pegar o preto. Levou. É esse marronzinho ali que tá sangrando. Filhote. Tomou. Tato não falou que tinha acabado. Eu tô indo no preto aqui. Bora, bora. Tá machucado. Tô indo no preto aqui. Tá machucado. Pera, pera, pera. Pera, pera. Oh, meu Deus. Batei lá pro outro lado. Boa, motovoy. Boa. Borde. Borde. Borde outro. Isso. Bora, bora, bora matar eles. Tão sangrando tudo. Como é que não me acertou, Deus? Filhote tá lendo. Filhote tá lendo. Aê. Mais uma. Mais uma. Danada. Opa. Filhote tá na água. Filhote tá na água. Não, eu não quero o pequeno. Eu quero os granic. Meu negócio é com aquele lá. Tá sangrando pra caramba. Vamos lá, vamos lá. Levei uma, levei uma. Não sei como, mas levei. Opa, testei outra. Tomou. Mais uma. O preto já tá todo acabado. É, eu já dei umas duas no preto. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Bora, bora no preto. Tomou mais uma. Continua. Tem um deitado. Eu vou dar um que tá deitado. Pode matar. Ah tá, briga de bando Vou pegar esse aqui, vou pegar esse aqui Não tomei, não tomei Fica com esse ai que eu to com esse aqui Tomei uma Que desgraçada, quer se jogar na montanha Deu, morreu Eu to indo no outro aqui O Rex já tomou aquela carcaça Deixa, deixa Deixa lá, deixa lá, deixa lá Vou morder esse aqui Nossa, vou quebrar a perna Quebrou a perna Vem, vem aqui Vem pra carcaça Tô indo, tô indo Vai quebrar também Quebrou Quebrou Ei, que bom Só finalizar Só finalizar Ele tá bem machucado Eu to sangrando Morreu também Pronto, 3 a menos A vingança A vingança Falou pela culatra O Rex tá debaixo da árvore Foi boa caçada Foi boa caçada hein Boa demais Tchau 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 Tchau